A pita o árbitro do Fluminense. Atenção, olha o Santander, chute de fora, Thiago Volpi. Desarme do Rojas e agora a velocidade do Equatoriano para o contra-ataque do São Paulo. Vitor Bueno acompanha do outro lado. O Rojas invadiu a grande área, pintou o primeiro. Gol! Vai, São Paulo! Rojas e Luciano na grande área, vem o levantamento, Fernando Henrique tira de soco. Tenta avançar, faz o passe à frente, recebeu o Vitor Bueno, Fernando Henrique! Fernando Henrique... É o GG que parte, pé esquerdo, ele tenta direto, mas a bola sai fraca aí para... Rojas e Vitor Bueno na grande área, vem o levantamento, bola forte, passa na frente de todo mundo. Tem o Luciano como opção, partiu o Daniel Alves, a bola é para ele. Daniel Alves correu, a bola correu um pouquinho demais, apenas tiro de meta para o Santo André. Desarmaram o Rojas, então é a vez do Santo André, cavadinha na frente para o Ramon Volpi! A defesa do São Paulo pede impedimento ali com o Miranda, tomou na boa, Reinaldo está dentro da área, bateu colocado para fora. Ninguém avisou o jogador do Santo André que tinha ladrão. Miranda sai do combate, Ramon sai para a finta, conseguiu passar, bateu forte para o meio da área. Ela passa por todo mundo e sai do outro lado. Daniel Alves, pé esquerdo para o levantamento e o desvio para fora. Fecha o Rojas. O que estava acontecendo e a liberação só veio hoje à noite. São Paulo no ataque, bola do Daniel Alves para o Vitor Bueno! GOOOOOOOL! Vai, São Paulo! Vitor Bueno faz o ciclo. E marcou 11 gols em 16 jogos. Olha o Caio Rangel, arriscando chutes. Palma, Volpi! 32, olho nele, hein? Aí vai o lançamento, segunda trave! E o Atro vai dar a falta a favor do São Paulo. O PV chegou atropelando ali. Costa de volta para o Dani. Toque pelo meio. Atenção, Luciano para fora!